Estou participando de um amigo oculto, um amigo oculto virtual. Eu participo de um grupo de WhatsApp e nesse grupo todo mundo é youtuber. E por iniciativa da Michelle, ela resolveu fazer esse amigo oculto e escolheu o dia de hoje, dia 15 de dezembro, para que todos façam a revelação do seu amigo secreto. Na verdade, não vai ter presente, e sim uma homenagem a essa pessoa que a gente tirou de amigo secreto. Gente, eu fiquei super feliz com a pessoa que eu tirei. Ela é uma pessoa super alto astral, adora as gargalhadas dela, é uma pessoa que ajuda a todos, está sempre atenta a tudo que acontece no grupo. Ela é super prestativa. E já já eu vou falar quem é. E agora, sem mais delongas, vou revelar quem é o meu amigo secreto. E o meu amigo secreto é Aurila. Aurila Mesquita. O canal dela é Aurila Mesquita. Vou deixar aqui no descritivo do vídeo o nome do canal, o link do canal dela. E Aurila, espero que você goste aqui da minha pequena homenagem para você. Estou divulgando o seu trabalho, o seu canal, porque você é uma crocheteira top. Como eu já falei, a boneca, o seu último trabalho, que foi a boneca inspirada na Lili, ficou simplesmente maravilhosa. Você é top demais, viu? Parabéns! Bom, gente, no vídeo de hoje, apenas para revelar quem é o meu amigo secreto, Aurila. Espero que você tenha gostado dessa pequena homenagem que eu fiz para você. Você é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa do coração, que tem um coração enorme, muito generosa, bondosa, sempre atenta a tudo e a todos lá no nosso grupo. Você é 10. Então é isso, gente. Não deixe aí de se inscrever no meu canal. Conhecer também o canal da minha amiga secreta, Aurila Mesquita. O trabalho dela é muito top. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!